Boa tarde, Sr. Presidente. Acabou há pouco uma reunião da Proteção Civil com as várias IPSS do Conselho. O que é que foi decidido nessa reunião, visto que a partir de segunda-feira os lares, em princípio, irão receber visitas? Boa tarde, Paulo Magalhães. Boa tarde também para todos os telespectadores da VIRMIN TV. Bom, efetivamente nós temos tido algumas reuniões com responsáveis das IPSS do nosso Conselho porque são as entidades que nos preocupam neste momento, porque são as entidades que trabalham com as pessoas de maior risco de saúde pública e, portanto, vamos tendo estas reuniões periódicas e hoje acabamos de ter, há pouco mais de meia hora, uma reunião com as IPSS do Conselho. Já tínhamos tido uma com a previsibilidade de abertura, digamos, aos familiares dos utentes para visitas. Tivemos esta reunião com eles no sentido de os alertar e ouvir também, escoltar as suas opiniões e disponibilizar, acima de tudo, a Proteção Civil para os acompanhar, para lhes dar todas as orientações e indicações e também o município para lhes dar e continuar a dar os, digamos, equipamentos de proteção individual e também formas de acompanhamento da sua atividade. Claro está que eles veem esta abertura, que a possibilidade de abertura, mas que a lei permite, mas não obriga a abrir os espaços aos familiares dos utentes e que, na sua grande maioria, eles não vão abrir já na próxima segunda-feira. Há cerca de metade que irão abrir, ou menos de metade que irão abrir as portas aos visitantes familiares desses utentes, mas os outros vão aguardar com mais preocupação, se calhar. Vão aguardar até o final deste mês para, eventualmente, abrir no início de junho, digamos, as visitas dos familiares aos seus utentes. Lá está que o município, quer uns, quer outros, irá acompanhar o desenvolvimento de suas atividades através da Proteção Civil. Também, e vamos, os alertei que tínhamos um serviço disponível, que são os funcionários, as funcionárias da área social do município, vão fazer um grupo musical para fazermos música e acompanhamento, chamamos nós Música de Rua, e que vamos ter a possibilidade de fazer nos lajes, nas IPSS, no exterior, alguma animação musical de músicas populares e tradicionais no nosso concelho, para que também, quer os utentes, quer os profissionais, que têm tido um trabalho muito exigente nos últimos tempos, possam também desfrutar de um bocadinho de lazer e, claro, está, melhor do que uma música popular para os animar um bocadinho neste período de confinamento, devido à pandemia aqui no nosso concelho, Palmeiras. Os lares estão preparados, os que vão estar, que vão receber essas visitas, estão preparados para receber essas visitas na próxima segunda-feira? Claro que sim, nós também lhes demos recomendações daquilo que deveriam fazer, quer fazer um plano de operacionalização das visitas desse lar, quer comunicar aos familiares visitantes os horários em que as visitas de forma irão correr e decorrer, também pré-agendar essas visitas e articular e fazer um agendamento prévio para que o lar também possa ter melhores condições para oferecer aos seus visitantes, um registro de todos os visitantes para que, no caso de alguma cadeia de transmissão do coronavírus, do Covid-19, também podermos mais facilmente cortar a cadeia de transmissão, também algumas regras de etiqueta, higienização e que estão também relacionadas com o distanciamento físico e outras recomendações que o município lhes deu e também dissemos e disponibilizamos o serviço de proteção civil para lhes dar um acompanhamento para fazer estes planos, digamos, de visitas que eles possam ter já a partir de segunda-feira. Claro está que eles foram receptivos, também dissemos que estaríamos na disponibilidade de ceder algum equipamento e algum material se fosse necessário e certamente que todos juntos iremos fazer esse trabalho dentro de um trabalho responsável, mas dentro das normas de higiene e celebridade que se exige neste cenário de pandemia. Quais vão ser os lares que vão estar abertos segunda-feira a receber visitantes? Em princípio aqui a Santa Casa da Misericórdia de Vieira de Minho, o lar, também o lar aqui da IPSS de Vieira de Minho e outros que irão abrir as suas portas a partir de segunda-feira. Os lares que não vão abrir, vão abrir só no final de maio, não abrem por questões operacionais ou por questões de segurança? Uma questão de prevenção, precaução, talvez também não terão tanta pressão dos familiares para fazer visita aos seus utentes, mas o que é certo é que decidiram por essa abertura mais tardiamente, certamente também para se adaptarem, estruturarem melhor, para fazê-lo em segurança e acima de tudo em segurança de saúde pública com os utentes e com os profissionais que lá trabalham e certamente que ainda temos alguns casos positivos em pelo menos um dos lares e certamente estarão mais, digamos, mais expectantes para ver também o que vai acontecer nestas próximas semanas. Paulo Magalhães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é a reportagem aqui no município de Vieira de Minho, onde acompanhamos a reunião com as IPSS e com a Proteção Civil para a reabertura dos lares no próximo segunda-feira. Siga a Vieira de Minho TV, faça like nas nossas reportagens, partilhe dos nossos vídeos e siga as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Siga a Vieira de Minho TV, faça like nas nossas reportagens, partilhe dos lares no próximo-feira dos lares no próximo-feira dos lares no próximo-feira.